Você faz isso, você vai pegar mil reais, opa, dez mil não, volta aqui, mil reais vezes zero. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é sua responsabilidade estudar e avaliar se vale a pena investir nesse tipo de ativo que será apresentado neste tutorial. Você tinha que investir a partir de dez mil reais, porque há três meses atrás eles abaixaram. Esse aqui é isento de imposto de renda, tem até a van aqui, juros mensais, LCA Banco ABC Brasil. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Lexi, já estou aqui com o aplicativo da Toro Investimentos, coloquei mil reais aqui. Eu vou fazer um investimento aqui, que poucas pessoas falam aqui no YouTube, o pessoal fala muito de fundos imobiliários. Só que existem investimentos com quase a rentabilidade dos fundos imobiliários e que pagam mensalmente. Cabe você estudar e avaliar se vale a pena colocar esse tipo de investimento na sua carteira. Você vai encontrar esse tipo de investimento na Toro e também na corretora Rico. Então vamos ao que interessa aqui, você chegando aqui no aplicativo da Toro, você vai clicar aqui em renda fixa, olha que legal. E depois você vai clicar aqui em filtrar, vai aparecer isso aqui, CDB, Tesouro, LCI, você vai colocar aqui tipo de juros, tem aqui mensais, semestrais, anuais. Você vai colocar mensais e depois clicar aqui em filtrar, olha que legal. Tem esse pós-fixado, juros mensais, calas, LCA, Banco ABC Brasil, 92% CDI, tem vários investimentos aqui. Tem esse aqui, para trimar. Eu não gosto muito de arriscar o meu dinheiro, entendeu? Então eu tenho medo, tem até a van aqui, juros mensais. Então eu tenho medo de investir nesses, está vendo, esse aqui é um CRA, está vendo, nesses CRA. Mas se você tem coragem, fica a seu critério, está vendo, Madeiro, Mateus, supermercados. Mas eu vou colocar meu dinheiro num ativo menos arriscado. Olha que legal esse aqui, LCA, Banco ABC Brasil, juros mensais. Daqui a pouco eu vou mostrar como é o cálculo de quanto eu vou ganhar por mês aplicando mil reais nessa LCA com juros mensais do Banco ABC Brasil. Tem essa aqui, vencimento 25 de 10 de 2027 e tem essa aqui pagando menos com o vencimento mais curto. 26 de 10 de 2026 e assim por diante. Isso aqui pagando menos ainda. Existe um risco dessa taxa aqui subir e você ficar preso nessa LCA com juros mensais. O dia que eu estou realizando esse vídeo, sexta-feira, 25 de outubro de ontem, essa LCA, ela estava pagando mais, conforme você pode observar nesse print. Ela estava pagando 11,8% ao ano e hoje está pagando menos. E na data de hoje, eu entrei no aplicativo da Rico, existe essa LCA aqui, ó, da BV pagando juros mensais. Você pode colocar apenas 100 reais, só que a taxa está menor, tá? 11,42. Existe um risco dessa taxa subir e você ficar preso. Tá entendendo? Esse LCA aqui na carteira, entendeu? Porém, eu estou achando bem interessante essa taxa hoje. Vou aplicar para mostrar para você como é fácil. Você vai clicar aqui em cima. Aí você vai transferir mil reais para cá, né? Antigamente, para você investir nos juros mensais, você tinha que investir a partir de 10 mil reais. Há três meses atrás, eles abaixaram o valor, entendeu? É todo mundo que tem 10 mil reais para aplicar, né? E aqui tem, ó, como funciona. Esse aqui é isento de imposto de renda, tá entendendo? Vou mostrar daqui a pouco o cálculo, como é que você vai fazer para somar quanto vai cair todo mês na sua conta. Vou digitar aqui, ó, mil reais, ó. LCA Banco ABC Brasil. Confirmar para revisão. Tem um horário aqui para aplicar, né? Aplicações feitas após as 15 horas, horário de Brasília, serão processadas no próximo dia útil. Eu estou aplicando às 13 horas e 23 minutos. Tem que aplicar antes das 15 horas. Vou clicar aqui, confirmar investimento. É bem simples. Ordem de investimento enviada com sucesso. Então, vamos agora para o cálculo. Então, a taxa que eu contratei foi essa aqui, tá vendo? 11,45% ao ano. E como o ano tem 12 meses, eu vou dividir. 11,45 dividido por 12, que é igual a 0,95. Eu vou pegar os mil reais, multiplicar por 0,95. Igual a 9,50 reais. Porque é uma LCA. E LCA não tem imposto de renda. Então, é muito simples calcular isso aqui. Na calculadora celular, você faz isso. Você vai pegar mil reais. Opa, 10 mil não, volta aqui. Mil reais. Vezes 0,95%. Por cento, tá vendo? Sem colocar o por cento. Olha lá, 9,50, tá vendo? Isso que eu estou mostrando aqui para você. Então, o que vai acontecer? Todo mês, até 25 do 10 de 2027, vai cair nove reais e cinquenta na minha conta. E quando chegar essa data aqui, os mil reais vai retornar para a minha conta. Bem interessante, né? Por isso que se fala juros mensais. Você vai ter juros caindo na sua conta, bem parecido com os fundos imobiliários, né? Deixa um like aqui. Eu vou te agradecer imensamente. E se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo, que assim que possível, eu irei responder você. E se você ficou com pergunta se eu for uma conta. Então, vamos lá.